Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a área de topografia e de agrimensura. Nós estamos aqui para dar quatro dicas para vocês para melhorar e otimizar a venda de vocês nos serviços de topografia. Hoje nós temos um mercado muito competitivo, temos muitos profissionais qualificados e a gente tem que buscar ter diferenciais. Então todos os detalhes são muito importantes. É por isso que preparamos essas quatro dicas para vocês. A primeira dica é atualize-se. Um profissional principalmente que trabalha nessa área de topografia, de agrimensura, de geotecnologias, ele tem que estar por dentro do que acontece no mercado. Novas tecnologias, novos equipamentos, formas de trabalhar estão aparecendo a todo momento. Então a pessoa tem que estar se atualizando. Cursos, seminários, workshops, buscas, utilizar as ferramentas que nós temos hoje muito disponível na internet para se atualizar. Um profissional para continuar no mercado de trabalho, ele tem que ter conhecimento atualizado. A segunda dica que nós vamos passar para vocês é seriedade nas informações passadas para os clientes. Não fale coisas que você acha que pode cumprir. Essa dica é muito importante porque nós temos que estar preocupados não só com a captação dos nossos clientes, mas também para manter esses clientes com a gente. Então se você tem dúvida, não passe informação, não fale o que você não saiba. Tenha certeza do que você está prometendo para o seu cliente. A terceira dica que temos para vocês, gente, é divulgue o seu trabalho. Hoje nós vivemos em um mundo totalmente antenado na internet. Todo mundo acompanha Facebook, Instagram, páginas de internet. Então vamos aproveitar esses meios de meios de comunicação, também não só para entretenimento, mas como uma ferramenta para você divulgar o seu trabalho. Em duas vertentes, tanto na questão de você fazer propaganda para captar clientes, como também para mostrar os resultados do seu trabalho. Então você tem aí duas vertentes para trabalhar, mas não deixe de expor o que você faz. A nossa quarta e última dica, gente, é tenha diferenciais. Talvez, felizmente ou infelizmente, pequenos detalhes se tornam diferenciais. Por exemplo, você cumprir os seus prazos, você tratar o seu cliente de uma forma cordial. Tudo isso, infelizmente, deveria ser obrigatório, mas não é. Então esses pequenos detalhes acabam que fazem toda a diferença. Por exemplo, você pode implantar um pós-venda para escutar o seu cliente, tanto elogios como reclamações ou sugestões, porque você vai poder escutar o que ele acha de você e implantar isso nos seus trabalhos futuros e ter aí uma melhora de qualidade. Então é isso, pessoal. Nós gravamos esse vídeo rapidinho, que foi um resumo de um texto que está lá no nosso blog. Se você tiver curiosidade, quer ler ele na íntegra. Ele está lá disponível gratuitamente. Não só ele, como vários outros temas dessa área de fotografia, agressura, engenharias, geotecnologias. Se você tem interesse, vai lá para o nosso blog. Se você tem interesse, vai lá para o nosso blog.